Música Nessa segunda no Jornal da Univates. Parcelamento de salários dos servidores do Estado reflete em serviços da região como segurança pública e educação. Incubadora tecnológica da Univates é contemplada em edital no valor de R$ 167 mil. Primeiro arte na escadaria foi nesse sábado. E Vagvaletrefen atraiu cerca de 15 mil visitantes. Essas mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Música Boa noite. Boa noite. O consórcio das universidades comunitárias gaúchas, o Comung, realiza nos dias 24 e 25 de setembro o terceiro fórum de gestão e inovação. O evento vai ser na PUC, em Porto Alegre, reúne gestores, pesquisadores, professores, universitários e interessados em discutir a gestão do ensino superior e inovações necessárias dentro e fora da sala de aula. Inscrições podem ser feitas pelo site comung.org.br. O investimento é de R$ 190 por participante e inclui material de apoio, certificado de participação online e lanches. A instituição de ensino que inscrever quatro participantes ganha quinta inscrição como cortesia. Mais uma vez, o salário dos servidores do Estado foi afetado devido à crise financeira. A primeira quantia depositada hoje nas contas dos trabalhadores foi de R$ 600, menos que um salário mínimo. Aqui na região, o parcelamento de salários já está refletindo em serviços, como segurança pública e educação. Postos de trabalho vazios. Servidores na rua como forma de protesto. Na Polícia Civil vão ser quatro dias de paralisação. As atividades voltam ao normal só na sexta-feira. Nós estamos hoje paralisados em defesa do serviço público, primeiramente. Estamos só atendendo cravos mais graves, violência contra crianças e adolescentes, violência doméstica, crimes contra a vida, tipo homicídio, algum roubo, crimes contra alguns sequestros, que se houver, algum desses crimes mais graves. Os outros crimes a gente está deixando de atender. Também não estamos, a Delegacia de Polícia e Investigação também está paralisada as investigações, os serviços cartorários, a remessa de procedimentos à justiça. E só estamos atendendo esse tipo de ocorrência no plantão. Mas a reivindicação não é apenas pelo pagamento de salários. Nosso movimento em defesa do serviço público, ele passa também contra esses projetos que o governo tem encaminhado para a Assembleia Legislativa, contra o aumento de impostos e, principalmente, contra um projeto de lei complementar, o 206, que vai congelar todo o orçamento do Estado pelos próximos anos. E isso vai trazer sérias consequências, tanto para a população quanto para o servidor. Então, nós posicionamos totalmente contrários a essa lei que está na Assembleia Legislativa. Nas escolas estaduais, hoje teve aula normal, mas a partir de amanhã a situação muda. A partir do parcelamento, amanhã, nossas atividades estarão paralisadas, retornando até sexta-feira. Todos os dias de paralisação vão ser recuperados, mas, segundo a diretora dessa escola, o rendimento escolar está afetado. Os alunos estão tomando consciência do que está acontecendo, tanto para o funcionalismo público, quanto para outros setores da sociedade, da crise que se instaura. Eu acredito que muitas, às vezes, terão prejuízo com relação ao transporte escolar, que a verba talvez não seja repassada e seja atrasada. E, com relação às aulas, elas serão recuperadas. Claro que nós teremos de recuperar em janeiro. A nossa equipe entrou em contato por telefone com o CRPO de Lajeado. E, segundo o comandante Teixeira, o serviço da Polícia Militar continua normal, mesmo com o parcelamento dos salários. A vacinação contra a poliomielite termina hoje em todo o Rio Grande do Sul. No caso de Lajeado até sexta, cerca de 3.300 crianças de seis meses a menores de cinco anos foram imunizadas, atingindo 80% do público-alvo. A campanha nacional de vacinação começou dia 15 de agosto. O posicionamento do Ministério de Saúde é que não haverá prorrogação da campanha. Os pedágios da região Cruzeiro do Sul, Encantado e Boa Vista do Sul, contam há cerca de 60 dias com o serviço de socorro. Em caso de emergência, o número para contato é 0800-772-3772. E a seguir, Inovates é contemplada em edital. R$ 167 mil vão ajudar na estruturação de incubadoras. Secretarias Municipais de Paverama e Forquetim adotam turno único a partir de amanhã para reduzir gastos por conta da falta de repasses dos governos estadual e federal. Em Paverama, os atrasos somam R$ 300 mil. A medida deve valer até o fim do ano. Já em Forquetim, as três secretarias municipais estão incluídas na alternativa para corte de despesas. As pastas de administração, agricultura e obras atendem com cargo horário de 30 horas semanais. Saúde e educação não alteram o expediente. A Semana da Pátria teve enfoques diferentes ao longo da história brasileira. Na era, Vargas tinha um intuito mais moral e cívico. Já durante a ditadura, reinava disciplina. Esse é o tema do comentário de hoje do professor Matheus Dalmas, que compara esses momentos da história brasileira com a Semana da Pátria da atualidade. Boa noite, Matheus. Olá, boa noite. A partir dessa segunda-feira, em todo o território nacional, começa mais uma comemoração da Semana da Pátria. No passado, durante a Era Vargas, a Semana da Pátria teve o objetivo de criar uma identidade nacional no Brasil. Era um tema, até então, pouco debatido na sociedade brasileira. E coube ao Getúlio Vargas transformar a Semana da Pátria numa grande comemoração para se criar a identidade nacional. Naquele período, década de 30 e 40, havia uma obrigação cívica e moral da sociedade brasileira com o 7 de setembro. Mais tarde, durante o regime militar, a Semana da Pátria adquiriu um outro significado. Era hora de um Estado autoritário mostrar, através do 7 de setembro, o poder das Forças Armadas. E aí, então, se criou uma série de protocolos e de cerimoniais em torno da Semana da Pátria, onde o que se exigia do estudante da sociedade brasileira era a disciplina diante dos valores cívicos. Atualmente, a Semana da Pátria, o 7 de setembro, não tem nem o significado moral e cívico da Era Vargas, nem aquele da disciplina do regime militar. Felizmente, é interessante observar que em escolas, em qualquer instituição pública, a Semana da Pátria tem, finalmente, uma liberdade de expressão. É possível celebrar os valores pátrios, como também protestar, expressar de forma crítica e reflexiva o que se pensa a respeito do Estado Nacional. E é bom a gente ver que, durante essa semana, além do hasteamento da bandeira e da execução do hino nacional, haverá protestos contra tudo aquilo que se critica do governo federal e também protestos em nível estadual. tendo em vista que a semana nos reserva uma série de episódios relativos a críticas que se façam ao governo estadual, com o parcelamento do salário do funcionalismo público, e críticas em relação ao governo federal, muito em função da recessão econômica. Repito, é interessante a gente ver que foi-se o tempo da celebração cívica, puramente, da demonstração de poder militar e da disciplina, e, finalmente, um período de liberdade de expressão, de críticas ao lado da celebração. Eu volto segunda-feira que vem com mais comentários sobre história, política e relações internacionais. Obrigado, Matheus. A incubadora tecnológica da Univates foi contemplada em um edital no valor de R$ 167 mil. O valor vai ser usado para buscar melhorias nos resultados das empresas vinculadas. A partir do modelo de gestão, vão ser avaliados os rendimentos dos empreendimentos, e da Inovates. A Inovates se prepara para adquirir a certificação no modelo de gestão CERN 1. Com a liberação digital do SEBRAE, o objetivo é aprimorar as atividades oferecidas para empresas incubadas. E agora sim é para a gente implementar o CERN 1, que é o modelo de gestão de incubadoras. Não só implementar, como nós também temos que ser certificados. Tem todo um processo que, a partir da liberação do recurso, vai ser começado. E termina, culmina com uma auditoria, com auditores treinados pela Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques de Incubadoras, que vem aqui e dá o aval e nos certifica no CERN 1. É o que a gente espera, que a gente consiga alcançar nesses 18 meses que a gente tem para executar o edital. Com 13 empresas incubadas e 16 já graduadas, a incubadora tecnológica busca concluir as ações necessárias para conseguir a certificação. As empresas incubadas recebem apoio na estrutura e planejamento e também serão beneficiadas com o certificado. Com a chegada de recursos financeiros, será possível a contratação de consultorias individuais. Esse modelo CERN é um modelo que melhora a gestão das incubadoras de uma forma considerável. Não só qualifica a equipe, mas também qualifica toda a parte de processos, toda a parte de controles, toda a parte de indicadores. E a gente entende que as empresas incubadas vão ter um retorno muito grande na medida em que elas vão poder se planejar melhor, porque a gente tem várias consultorias previstas. A gente vai poder... E aí tem um valor desse edital que a gente vai poder utilizar para compra de software. E esse software nós iremos utilizar para controlar toda a incubadora e, por conseguinte, as incubadas. Após a certificação em nível 1, os planos para o futuro são otimistas. A preparação para alcançar o modelo 2 já começou. Nesse momento, por exemplo, eu tenho aqui uma parte da equipe que está lá em Florianópolis fazendo um treinamento de CERN 1 e eu mesmo estou indo para essa semana para Florianópolis para fazer o treinamento do CERN 2. A ideia é a gente já conhecer o que acontece, quais são as premissas, o que é necessário para a gente se certificar no CERN 2. A gente está sempre um passo à frente justamente para planejar melhor a execução desses projetos. Além do investimento do SEBRAE, a Univates vai apoiar o processo com cerca de 43 mil reais. Amanhã, as áreas de instabilidade vão atuar de forma desorganizada sobre o território gaúcho. A terça-feira vai apresentar períodos com maior quantidade de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Na quarta-feira, pouca coisa muda no Vale. Ao longo do dia, ocorre momentos de maior nebulosidade em que as condições vão estar favoráveis para alguma chuva isolada. E agora, as temperaturas previstas para amanhã. E a seguir, arte na escadaria. Nós já voltamos. A Prefeitura de Lajeado, por meio da coordenação das Secretarias do Meio Ambiente, Agricultura e Urbanismo, promove o concurso para a escolha da árvore símbolo do município. A votação será aberta a todos os interessados através de voto direto, via cupom disponível em diversos setores da Prefeitura ou pelo site árvore símbolo.com.br no período de 13 de agosto a 13 de setembro. Concorrem as espécies Corticeira da Serra, Figueira de Folha Miúda, IP Amarelo, IP Roxo, Gerivá, Paineira, Pata de Vaca e Quaresmeira. E agora as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Olá, amanhã o Teatro do Centro Cultural recebe a maior banda de tributo ao Queen. A banda argentina God Save the Queen se apresenta a partir das 8h30 da noite e os ingressos variam de 100 a 120 reais com meia entrada. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural ou então pelo site www.ingressorapido.com.br Na próxima quinta-feira acontece um happy hour em inglês. A atividade é no prédio 9 a partir das 5h30 da tarde. O brasileiro conta sobre a experiência de 12 anos no exterior. A atividade é aberta ao público, gratuita e precisa de inscrição. Um estudo sobre nutrigenética está buscando voluntários. A pesquisa pretende verificar se as variações genéticas podem influenciar na maneira como o metabolismo humano responde à alimentação. Podem participar alunos dos cursos de graduação, técnico ou pós-graduação da Univates. Na primeira consulta o paciente responde um questionário sobre seus hábitos alimentares. Além disso, é verificada a pressão arterial e feito uma avaliação de composição corporal. Já na segunda consulta é realizada a coleta de sangue. O procedimento leva menos de um minuto e é indolório. Interessados em participar podem agendar consulta pelo e-mail nutrigeneticauni arroba gmail.com Na semana que vem do dia 8 ao dia 11 ocorre a terceira semana acadêmica do Centro de Gestão Organizacional. Além de oficinas, Ricardo Leite palestra na quarta-feira e Cristóvão Buarque na sexta-feira. Mais informações você pode conferir em univates.br Lepar arte para espaços públicos de estrela. A primeira edição do Arte na Escadaria foi inspirada no Arte na Praça de Lajeado. A proposta é facilitar o acesso da comunidade à arte e ao artesanato. Um dia dedicado à arte em estrela. A Rua Arnaldo Dio, próxima à escadaria que dá acesso ao rio Taquari, foi ocupada por artesãos e artistas. Entre a escadaria já restaurada e os prédios da Antiga Polar, a arte ganhou espaço. Pela manhã, a artista plástica Martina Cáceres já estava com o ateliê montado. Natural de Misiones, na Argentina, mora em estrela um ano e meio. No evento, ela mostrou a arte de pintar sobre azulejos. Com muita prática, inspiração e criatividade, a obra fica pronta em menos de cinco minutos. Para mim é muito interessante primeiro para mostrar o meu trabalho, para interacionar com os outros artesãos também, que eu também não sou daqui, mas estou para sociabilizar com eles. E, bom, para mostrar o trabalho, para dar a conhecer o que eu faço. Os trabalhos feitos em oficinas de artesanato na País de Estrela também estavam à venda. Então, a gente utiliza eles na fabricação e também com o intuito de vender, mas a intenção maior é, sim, prepará-los para o mercado de trabalho. Isso a gente tem conseguido, tem sido muito bom. É aquilo que nós chamamos de inclusão social. E essa é a verdadeira inclusão social. E o professor contou com o apoio do Marciano, de 18 anos, na comercialização dos produtos. O aluno já está inserido no mercado de trabalho e deixa claro quais os processos do artesanato que ele mais gosta. Eu gosto mais dos dois, assim. Pintar, lixar e colar mais as coisas. A ideia é que o arte na escadaria aconteça uma vez por mês, mas a partir das próximas edições vai ser aos domingos. Além de 60 expositores, o evento reuniu ainda bandas, contação de histórias e lançamento de livro. E a seguir, o evento reúne apaixonados por veículos. Valle Valley atraiu cerca de 15 mil visitantes. Conforme a Lei 9.801, de 15 de abril de 2015, o 1º de setembro é o Dia Municipal da Defesa Civil. Por isso, amanhã, às 3 da tarde, no auditório da Prefeitura, haverá cerimônia de entrega de medalhas da Defesa Civil de Lagiado. Foram escolhidos cidadãos e cidadãs que dedicam as vidas no serviço voluntário, apoiando e auxiliando as ações da Defesa Civil. O jogo da LAF contra o Guarapuava foi antecipado. A partida vai ser na segunda-feira, dia 7 de setembro, às 7 da noite, em Lagiado. E mais uma informação da LAF. Hoje, no início da tarde, a direção anunciou que o fixo e a La Silva foi reintegrado ao grupo de jogadores. O atleta havia sido liberado por questões particulares no final de julho. Direção e atleta se reuniram nos últimos dias e chegaram a um acordo. Silva garantiu ter todos os assuntos resolvidos e voltou a treinar hoje. O Vav Valley Traffic é um evento para a cultura dos veículos do grupo Volkswagen. Fazem parte as marcas Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Seat, Skoda, Porsche e Lamborghini. A primeira edição em Lagiado foi no ano passado e reuniu mais de 500 carros expostos em torno e em torno de 8 mil pessoas. A edição desse ano foi sábado e domingo no Parque do Imigrante. Vag Valley Traffic, evento que reúne os amantes de veículos do grupo Volkswagen. A sigla Vag vem de Sociedade Anônima Volkswagen em alemão. Ela vem, no caso, dessa cultura Vag para carros que são pertencentes a montadora Volkswagen, a montadora alemã, que além da própria Volkswagen, tem Audi, Seat, Skoda, Bente, Lamborghini, Bugatti e também tem linhas de caminhões e motos que não vêm ao caso. Então, eventos Vag que tem ao redor do mundo como o Motor Sea ou o Bobo God Traffic que são inspirações nossas que é o maior do mundo na Áustria e o maior da América Latina que fica em São Paulo, respectivamente. Eles são inspiracionais que são eventos que visam a cultura Vag. Sejam clássicos, raros, antigos e novos, os automóveis pertencentes ao grupo Vag reuniram cerca de 15 mil pessoas no Parque do Imigrante. E essa é a proposta maior do evento, gerar troca de experiências e criar laços de amizade. A gente tem bastante gente vindo de São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina. Então, um monte de galera junto que se reúne por causa de uma paixão comum, que é veículo e mais especificamente a cultura Vag. Então, é um evento sem automotivo, sem manobra, sem borrachão, sem corta-giro. Ele até, de certa forma, é errado nomear como evento automotivo. Ele é um encontro. O Inácio Marques é um dos organizadores do BGT, o maior evento do segmento no país e que acontece em São Paulo. Como a gente faz, a gente já faz um evento do tipo, esse ano a gente pegou, vamos visitar vários eventos. E esse daqui é o mais de representativos aqui do Sul, né? E aí a gente resolveu vir pra cá, fazer uma visita, conhecer, pra gente, nos outros anos, a gente vir com mais gente, com o pessoal da VoxPage. O Marcelo Lothar mantém uma empresa de preparação de veículos e compareceu no evento. Desenvolve parte de software, de performance, mais pra linha de carros importados. E hoje a gente tá nesse evento, né? Que é um evento do grupo Volkswagen, que diz assim, do grupo Vague, né? E a gente traz pra cá parte de Audi, Volkswagen, Porsche, que é um produto que a gente trabalha bastante também, que é uma coisa que a gente já tem no sangue desde o começo da empresa. Para o evento, trouxe diversos veículos, com destaque para esse Golf GTI, que após a atualização de software, passou de 225 para pouco mais de 300 cavalos de potência. O Gilmar Trindade vende miniaturas de veículos há cerca de 18 anos. A 12 fechou a loja para vender somente em eventos. E o trabalho não para. A cada final de semana, ele viaja para uma cidade diferente. fica bem simples, né, Marcos? A primeira é determinar o espaço que a pessoa tem disponível, né? Valores que a pessoa também pretende investir. É um produto não... Dependendo da escala da miniatura, varia bastante de valores, né? Qual o modelo que acaba sendo mais vendido, então? Fusca. Essa já está a resposta na ponta da linha. Não precisa nem parar para pensar, né? Fusca, indiscutível, a miniatura mais vendida, né? E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite e até amanhã. e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto